está uma chuva tão forte, olha gente, granizo, olha ali ó, tudo granizo gente, dá a impressão que vai quebrar os vidros olha ali ó, a gente vai estar branco o chão que isso, teve a última chuva aqui, arrancaram esse janelão aqui ó, arrancaram olha o chão, está sendo neve o que é isso? olha olha a quadra ali ó parou um pouco a chuva, agora parou, mas olha ali ó, quanto granizo